Na manhã desta quarta-feira, dia 21, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 37 anos pela Polícia Civil da cidade de Santo Estevão, Bahia, que confessou o crime de latrocínio contra o líder religioso Givaldo Bezerra de Lima, de 64 anos, que foi assassinado com diversos golpes de faca peixeira em seu peito, dentro do seu próprio quarto no bairro da Cajebe, em Serra Talhada. O suspeito havia roubado diversos pertences pessoais da vítima, como joias, relógio, TV e o veículo. Ele confessou o crime e disse que estava de passagem por Serra Talhada, ocasião em que conheceu a vítima e devido a um desentendimento amoroso, o investigado matou o líder religioso e fugiu. Veja essas e outras informações no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol.